Ai, minha bela, minha florzinha Minha florzinha, minha estradinha de pau, minha fomequinha Ai, minha bela, minha florzinha Minha estradinha de pau, minha fomequinha Linda, adorinha, mercedense que me amava Disse que me dava todo o seu carinho Fiquei achonado, coração em braça Mas olha o joia, já chamando o bruninho Fica com eu, que eu promo de quê? Pro modo de quê? Pro modo de quê? Lá não vem, solta minha rede e pode ir na neném Fica com eu, que eu promo de quê? Pro modo de quê? Pro modo de quê? Lá não vem, balança na minha rede e pode ir na neném Ai, 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 quem geme é que sente dor Ai, 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 geme é pera de amor Ai, 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 quem geme é que sente dor Ai, 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 geme é pera de amor Linda, adorinha, joa, soltando Baila pra minha vela, minha velou no coração Atalantado com uma sangra danada Meus olhos choravam, doente e soledão Fica com eu, que eu promo de quê? Pro modo de quê? Pro modo de quê? Pro modo de quê? Lá não vem, só na minha rede e pode ir na neném Fica com eu, que eu promo de quê? Pro modo de quê? Pro modo de quê? Lá não vem, balança na minha rede e pode ir na neném Ai, 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 quem geme é que sente dor Ai, 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 geme é pera de amor Ai, 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 quem geme é que sente dor Ai, 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 geme é pera de amor Ai, 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 quem geme é que sente dor Ai, 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 gemeteira de amor, como é que é Ai, 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 quem geme é que sente dor Ai, 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 gemeteira de amor Ai, 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 quem geme é que sente dor Ai, 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 ai O que é isso?